Coordenadora Geral da Comissão Nacional de Covid-19, Odete da Silvia Vieja, a sua informação na conferência da imprensa e a sala do Encontro do Palácio da Cinza, sábado de semana. Odete até que no tempo, o Ministério da Saúde se hale o escritório de maçã e o fato de que se determina o que se equipa o objetivo a ter sido a transmissão local e a reivindicar. Odete explica o escritório de maçã se o que se diz no município e o cidadão Sirabalong continua a ser ilegal fronteira no nebel e lori mora-se da Covid-19. Objetivo de saída é o escritório de maçã para o município do município e a razão primeira é o ato de detectar a transmissão local. Na Itabó-Tseramonxatene, o município de Itahala-Ohela inclui a capital Itahala-Ohela Sentinel Surveillance. pois, a razão, está sendo um programa para esforço, que se shows que o cidadão são ilegais ou colocaram uma pessoa positiva da Covid-19 e está sendo um programa que AWF kelhora do nice. A razão, é a verdade. Podemos hicicar Emmabá, o Ministério da Saúde, Hanoi, o�io Ne neural, que se instalarem aqui aposentadoras, que resolveram as medidas que preencheram o 받고. a nossa comunidade. A nossa comunidade é alerta e cuidar da minha família e da minha vizinha. E na parte, aplica medidas preventivas para a nossa comunidade. A nossa comunidade é alerta e cuidar da minha vizinha.